e fala fiel tudo na paz cara do céu que jogo foi aquele em corinthians e flamengo na arena é ontem tá que era um jogo lá é polêmico um jogo polêmico por isso fez até um jogo razoável um jogo cauteloso né agora tendo que decidir lá no maracanã fora de casa né mas é o que mais chamou atenção naquele jogo foi aquele pênalti que não foi marcado é uns comentarista ou ex-comentarista de árbitro fala que foi pênalti outros falam que não foi mas é qualquer um que assistiu o jogo viu que realmente ali foi um pênalti claro né aonde o matheus vital pelo lado esquerdo do campo chuta a bola bola ela vai numa certa velocidade é o iuroberto não participa do lance né ele desvia do da jogada aonde a bola ela vem na direção né analisado lá pelos comentarista de uma certa emissora falou que a bola ou até mesmo o var falou né teve o áudio aí vazado aí né que a bola bateu no peito ou na barriga do jogador adversário do zagueiro do flamengo só que eu não vi isso revi várias vezes o lance e vi que realmente a bola não bate no peito ou na barriga do jogador ela vem na direção do iuroberto roberto intencionalmente desvia da bola aonde a bola ela bate na mão do jogador né fazendo com que a trajetória da jogada mudasse totalmente né não sei se seria ou né se sobrasse para o juliano que tava melhor condição mas ali a bola realmente ela bate na mão do jogador desviando totalmente a trajetória da jogada da bola né e foi eu vi ali eu vi várias vezes e vi que realmente foi um pênalti bem claro né é que poderia ser marcado mas que não foi que o Corinthians realmente saiu bem prejudicado tendo que agora decidiu o jogo fora de casa lá no Maracanã que não vai ser fácil né eu vou colocar os vídeos aí da jogada é vocês analisam tirem as suas próprias conclusões e vocês verão que realmente a bola não bate no corpo do jogador no peito ou na barriga mas ela bate na mão e faz com que a trajetória da bola desvia assista o vídeo aí o que é que está passando o vídeo aqui tá até lá no próximo vídeo a barriga o o o o